Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros amigos, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto, e você? Tudo bom. Com muita alegria que a gente dá início a mais um programa. A gente dá boas-vindas a todos os ouvintes que estão chegando hoje pela primeira vez, que não nos conhecem. Esse é um programa que trata de espiritualidade, de saúde, de bem-estar físico, bem-estar espiritual. E volta e meia nós estamos trazendo conteúdos científicos, conteúdos teóricos que tratam dessas questões de espiritualidade, mas também conteúdos da doutrina espírita. E a gente faz bastante vezes a ponte entre esses conteúdos, não é, Ana Rosa? Sim, o objetivo é a gente ir pareando, a gente ir compondo e a gente conseguir ir colocando esses conteúdos, essas informações, esse conhecimento na nossa vida, né? Exato. Nós temos nos dedicado bastante a falar sobre a questão da meditação. A meditação é algo que cada vez mais é trazido pela literatura médica, estudado nas universidades, aconselhado pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da medicina alternativa, pelos profissionais da medicina tradicional e nos últimos programas, talvez você esteja ouvindo esse programa pela internet e ele não é sequencial, mas a gente tem trazido vários programas que estão abordando essa questão da meditação, da visualização, dessas práticas de concentração, de presença, até de mindfulness, mindfulness, a gente também aborda um pouco e a gente está trazendo um pouco das questões embasadas pela doutrina espírita, do que a doutrina espírita também traz sobre esse assunto, o que a doutrina espírita pode estar nos orientando. E hoje nós vamos falar um pouco mais da meditação e o seu impacto no nosso corpo espiritual, no nosso perespírito, que a gente sabe que vai ter uma série de implicações no nosso corpo físico. Então, para quem não é espírita, a gente vai estar trazendo uma base doutrinária, para que você possa compreender o que a doutrina espírita fala sobre esse tema, sobre esse assunto. E a gente vai começar hoje trazendo uma pergunta do livro dos espíritos, uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, em que ele diz o seguinte, O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura, ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer. Então, a pergunta 93, o Kardec pergunta se o espírito está envolvido em alguma cobertura. E os espíritos trazem essa informação, que ela é muito importante para o nosso programa de hoje. Ele diz o seguinte, O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Essa pergunta, ela dá início a uma série de reflexões, porque ela traz a base, a primeira informação que a gente tem sobre o corpo do espírito, que Kardec vai chamar de corpo perespiritual. Ana Rosa, os espíritas sabem desse assunto, mas o corpo perespiritual também é abordado em diversas outras religiões, não é verdade? É interessante, porque esse é o nosso quarto programa, falando sobre... Por esse tema, especificamente, né? Por esse tema de meditação, especificamente. A gente hoje está encerrando, né, Roberto, um ciclo de estudos. É um programa que a gente imaginou que fosse dar um programa só e a gente já está no quarto para terminar o nosso curso. Exatamente, a gente achou que um programa dava conta e a gente agora já está fechando esse ciclo. Mas depois no futuro voltar, porque tem... Sabe sempre que vai ter mais coisas para a gente falar, né? Mas o corpo, esse corpo perespiritual, que Kardec, assim, chegou de perespírito, né? Ele, na verdade, já é abordado, já é estudado em outras, digamos assim, religiões com outros nomes, em outras filosofias, né? As filosofias espiritualistas falam muito, tem outros nomes para isso. Mas a gente aqui vai estar olhando e levando em conta a abordagem dada ao clima espírita, né? A abordagem que Kardec trouxe. E você que está nos ouvindo, se você já leu isso em outro lugar, se você já ouviu falar de outra forma, a gente vai sentir que você também dê uma olhadinha no que Kardec fala no Livro dos Espíritos e bastante no que André Luiz também aborda, que a gente aqui hoje vai estar falando bastante sobre a obra de André Luiz. Exato. Em obras póstumas, o Kardec vai trazer, na primeira parte, o item 11, mais uma questão que a gente separou aqui sobre o perespírito. Ele vai dizer algo assim, bastante importante para o nosso estudo de hoje. O perespírito não está encerrado nos limites do corpo como numa caixa. É expansivo por sua natureza fluídica. Irradia-se e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem ampliar mais ou menos. Então, ele vai trazendo para a gente que esse corpo que o Espírito, a gente pode dizer assim, esse corpo do Espírito, ele vai ser influenciado diretamente pelo pensamento e pela força da vontade. Não é isso, Ana Rosa? Isso. A gente tem trabalhado bastante aqui a questão do pensamento e quando a gente fala do pensamento, do quanto o pensamento tem impacto sobre a saúde, do quanto o pensamento tem impacto sobre a realidade, o pensamento que vem do Espírito, ele também tem impacto sobre esse envoltório ao redor do Espírito. Quando a gente, quando o Espírito se apresenta com uma aparência que teve na última encarnação, se apresenta, se estava doente já se apresenta bem de saúde, se desencarnou idoso, apresenta um pouco mais jovem, às vezes até bem mais jovem, isso tudo tem a ver com o pensamento do próprio Espírito que molda esse envoltório e modifica essa aparência, né? Então, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter também essa noção do impacto que o pensamento tem sobre esse envoltório fluídico que envolve o Espírito e que tem uma função, né, Roberto? Porque ele faz uma comunicação, né, entre o Espírito e o corpo e ele serve de molde para o corpo, né? Então, olha a importância do quanto o pensamento influencia. Exato. Então, a Ana Rosa falou assim de molde, né? A Joana de Anjos, ela chama o pé de Espírito, em alguns momentos, de modelo organizador biológico, ou seja, é o pé de Espírito que vai moldar toda a nossa biologia, todo o nosso corpo material, desde a hora da fecundação, toda uma série de processos de construção do nosso próprio corpo, digamos assim, né, quando as células estão se multiplicando, se dividindo, os órgãos estão se formando, o pé de Espírito é que vai moldando toda essa formação. E aí os estados emocionais, os estados espirituais, né, do próprio Espírito, que não é a matéria, vão estar sendo transmitidos para esse corpo. Então, o tempo todo, o pé de Espírito está transmitindo as vibrações, digamos assim, do Espírito. E é aí que a gente precisa entender, né? Então, tudo o que a gente vai ver que acontece no nosso corpo, ele vai sendo influenciado pelo externo, mas principalmente pelo interno. O externo seria o ambiente, a corrente fluídica do ambiente, mas o interno seria o próprio estado vibracional do Espírito. E aí é que entra muito o que a gente está falando aqui, ao longo dos programas, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente está emitindo, aquilo que a gente está emanando, aquilo que a gente está transmitindo para todo o nosso ambiente externo e para o nosso, principalmente, o nosso próprio organismo. Ana Rosa, a gente vai trazer aqui um conteúdo, né, bastante longo, que são dos centros vitais. Então, vamos ver se a gente vai conseguir tratar de todos eles aqui hoje. Mas, a Ana Rosa fez aqui uma pesquisa muito bacana para a gente anteriormente sobre o que são os centros vitais. Então, a gente vai explicar para vocês que o pé espírito, ele tem determinados focos de energia, determinados focos de força, que o André Luiz, o Espírito André Luiz, pelas obras psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier, ele destaca bastante isso. Ana Rosa, a gente ouve muito falar isso, assim, chakras. O que são os chakras? Na verdade, a gente tem no nosso corpo perespiritual, no nosso corpo energético, a gente tem o que a gente chama de centros de energia, ou centros vitais, ou chakras, dependendo da fonte. A gente estava falando aqui que isso não é doutrina espírita, não traz essa novidade. Isso já era estudado em outras religiões, outras filosofias. São, segundo o André Luiz, os centros vitais, eles são fulcroenergéticos. Então, a gente tem centros de energia e eles funcionam como, sob a responsabilidade desses centros vitais, estão alguns órgãos do nosso corpo. Então, a gente tem os centros vitais funcionando como um modelo, funcionando como a origem do alimento energético das nossas células, funcionando como a organização, a organização do nosso próprio corpo físico. E esses chakras existem principais, esses centros vitais existem alguns que são principais, que são grandes, e existem vários pequenos ao longo de todo o corpo, que a gente chamaria de secundários. Os primários são aqueles principais, que a gente estuda normalmente na obra de André Luiz, que a gente estuda quando vai entender melhor o PASSE, e estão localizados em áreas de grande concentração. Eles têm um paralelo com o sistema nervoso. É muito interessante quando a gente vai estudando, que são áreas de grande importância, onde a gente tem plexos nervosos. Então, a gente vai vendo que existe como se fosse um paralelo, né, entre o corpo energético, perispírito, e o corpo físico. Então, a gente, só se descortar, mas a gente, por exemplo, escuta muito falar que os chakras estão envolvidos em uma questão mística. Mas é claro porque a gente tem esse conhecimento que vem da Índia, que vem da China, que vem muito do Oriente. Mas, então, o André Luiz, ele vai determinar esse nome como centros vitais, centros de força, né, tanto na evolução dos mundos quanto no mundo maior. Mas a medicina, por exemplo, chinesa e a medicina indiana, ela estuda isso, e isso não é uma questão só religiosa para eles, né. É uma questão da ciência própria, do estudo da medicina deles, não é isso? É, a próxima vez eu recebi, eu dou aula, né, nas faculdades de medicina, talvez eu recebi um aluno de intercâmbio, fazer medicina na Rússia. E aí eu ia passar um tempo aqui. E aí a gente começando sobre o curso de medicina, e a gente tem anatomia, né, na formação do médico, e tem anatomia 1, que normalmente é o corpo humano todo, anatomia 2 é só o sistema nervoso. O sistema nervoso é bem complexo, né. Na parte das faculdades faz assim. Só uma outra pausa aqui. O que é o sistema nervoso, bem resumidamente, para as pessoas entenderem? É assim, ele é composto do nosso encéfalo, que tem o cérebro, tem o cerebelo, fica dentro da nossa cabeça. Tem a coluna, que fica a medula, que fica dentro da nossa coluna. Então isso é o sistema nervoso que a gente chama de central, que fica dentro do crânio e está conectado, né, tudo conectado. E a medula está dentro da coluna. É um sistema que vai estar com impulsos, não é verdade? Isso. Aí dele, da coluna, vão saindo os nervos, né, do sistema nervoso central saem os nervos, que a gente chama de sistema nervoso periférico. Então o sistema nervoso, ele emite sinais para todo o corpo, e ele recebe as informações de todo o corpo e leva para o nosso cérebro. Então a gente, se a gente espeta o dedo, essa informação o nervo leva, um nervo bem pequenininho, lá na pontinha do nosso dedo, leva e vai chegar no nosso cérebro. E a gente vai não só sentir a dor, mas também interpretar, pensar o que vai fazer, o que aconteceu. Ao mesmo tempo, alto uma ordem, a gente pensa, não, eu tenho que cuidar agora, espetei meu dedo, eu tenho que cuidar, então volta uma ordem que vai fazer a gente lá mexer o dedo, a gente olhar, cuidar. Então existem uma série de mecanismos, né, esses são os mecanismos que a gente tem consciência, mas tem mecanismos que a gente não tem consciência. Nosso ritmo de respiração, a gente está dormindo. Quem que faz a gente manter a respiração? É o nosso sistema nervoso que mantém uma... a gente chama de um marcapasso, né, automático, né, mandando os impulsos automaticamente para a gente respirar, mesmo que a gente esteja inconsciente. Então ele controla uma série de funções, uma série de informações, mesmo que a gente não saiba, mesmo durante a nossa inconsciência, na verdade é a maioria das informações. Então ele é muito, muito complexo mesmo, né, para a gente ver se estuda o corpo, esses problemas das faculdades vão mudando, mas tem o tempo de estudar o corpo, o corpo e sistemas, né, depois um tempo para estudar só o sistema nervoso. E aí esse aluno que estava de intercâmbio lá da Rússia, ele chega e ele falou assim, não, mas a gente lá tem uma anatomia 3. Aí eu aluno, o que é a anatomia 3? A anatomia 3 são só os chakras. Na Rússia, bacana, né? Na Rússia, na faculdade de medicina. Aí eu achei aquilo tudo assim, porque isso já tem uns anos, né, e para mim isso era muito desconectado, porque foi aí que eu me dei conta que esse é um conhecimento que no mundo ocidental a gente colocou como uma coisa mística. Mas que no mundo oriental isso já é estudado de uma outra forma, com outro olhar e faz parte também da cultura e de saúde, né, de boa parte dos países orientais. A gente é que é que acha que isso tem a ver com religião ou com doutrinas espiritualistas e esotéricas. Juro que deu vontade de fazer essa matéria, viu? Fazer um intercâmbio, né? Poxa! Então a gente vai vendo, e o interessante é você ter trazido isso, porque os centros de força, então os chakras, a gente está falando assim, eles têm um impacto direto na saúde do nosso corpo físico, né? Então eles têm uma atuação deles é tão forte que a medicina, ela está cada vez mais, então, se aprofundando sobre esse conhecimento. E a doutrina espírita, por tratar dos assuntos do espírito, e tratar dos assuntos, né, das implicações que a vivência espiritual, que a nossa realidade espiritual tem em relação com a nossa realidade física, ela vai se interessar bastante sobre esses assuntos. Então, ter esse conhecimento, se aprofundar sobre esse conhecimento, não é apenas uma questão de mera curiosidade, não é, Ana Rosa? Não, a gente, na verdade, a medicina está se aprofundando. A medicina é o oriental, né? O ocidental ainda está bem, assim, resistente a conversar. Já existe espaço para, por exemplo, você ter uma medicina, a acupuntura, você ter questões assim, se trabalha com a questão da energia do corpo, isso já existe. mais aceitar ainda a questão dos chakras, as questões energéticas, a gente ainda vai ter que caminhar bastante na medicina ocidental, para que essa conversa que a gente está tendo aqui nesse programa seja uma conversa que você possa ter tranquilamente dentro de um consultório no dia a dia, na ensinação do médico, também da psicologia, e das ciências da fisioterapia, das ciências da saúde, né? Mas a gente não tem jeito. Olha, é preciso que a gente abra um pouquinho a nossa mente, a gente tem que ter cuidado de onde vem as informações, porque são que fica um monte de informação também, que não tem uma base, né? De repente todo mundo está dizendo o que quer, mas a gente aqui, a gente está trabalhando sobre a ótica da doutrina espírita, então a gente vai trazer informação baseada em André Luiz, né Roberto? Porque o André Luiz, e é algo muito curioso você imaginar o Chico Xavier ainda em Pedro Leopoldo, década de 40, década de 50, ter esse conhecimento tão aprofundado, então o André Luiz que foi um médico também brasileiro, ele deve ter, e ele deve, não, ele estudou muito e a gente vai ver nas obras dele, como é que os médicos do plano espiritual, os mentores dele, aqueles que os instrutores dele vão trazendo para ele esse conhecimento e nada é por acaso. Por algum motivo, que a gente agora aos poucos vai descobrindo, né, os mentores André Luiz tiveram esse cuidado de começar a introduzir esse assunto para o André Luiz para que a gente, para que nós encarnados tivéssemos esse conhecimento, tivéssemos esse conhecimento. Então, as obras de André Luiz, elas vão trazer, assim, uma infinidade de assuntos, de temas, trazendo sobre vários, vários, trazendo luz sobre vários, vários aspectos da nossa vida cotidiana, como é que as implicações espirituais se dão, mas ele fez questão de trazer esse tema que muitas vezes vai passando despercebido. Então, no nosso lar ele já vai traduzindo, mas no Mundo Maior, no livro também Evolução em Dois Mundos, ele vai começando a explicar isso bastante detalhado. E a gente se pergunta, qual é a importância do espírita comum, não só do trabalhador, daquele que trabalha com passe, mas o espírita comum ter esse conhecimento, né, Rosa? Na verdade, qualquer pessoa precisa ter esse conhecimento, porque se isso tem a ver com o seu corpo, com a sua saúde, isso te ajuda a se cuidar melhor. É igual, assim, o conhecimento sobre o coração, coisas que fazem bem e fazem mal ao coração. Não é importante? Ah, não é importante a gente saber coisas que fazem bem, que fazem mal para o nosso cérebro, que a gente precisa ter cuidado com a alimentação, que a gente precisa fazer atividade física, que a gente não deve fumar. Então, essas coisas, elas são importantes para a gente para a gente poder manter a nossa saúde. Agora, o corpo, o peso espiritual, ele vai nos dar uma outra percepção. Não adianta eu cuidar do coração físico que eu estou, a gente vai falar, né, dos chakras, mas, por exemplo, o chakra cardíaco fica localizado na área do coração, ele tem a ver muito com a emoção, né? E aí, não adianta eu cuidar do meu coração físico se eu estou acumulando uma série de rancor, de mágoa, de sentimentos, que são sentimentos negativos. Por quê? Porque eu vou atingir esse centro energético e como é ele que está diretamente ligado ao meu coração físico, ele vai alimentar o meu coração físico com essas energias que estão circulando ou não vai alimentar, né, como alguns autores inclusive falam, ele deixa de funcionar bem, fica bem enterrado, e o meu coração físico adoece. Então, a pessoa diz assim, ah, mas eu faço alimentação, mas eu faço exercício, mas eu não fumo, eu não bebo e estou com problema de coração. E aí, mas, o coração, ele não é só, a gente não é só o corpo físico, a gente é também o corpo energético, a gente é também esse espírito que está comandando tudo isso. Então, se o espírito está acumulando uma água, isso se reflete no corpo perispiritual que passa para o corpo físico. Então, imagina, se a gente não sabe isso, o nosso cuidado fica incompleto, né, Roberto? Exato. Então, aí a gente vai começando já a trazer as especificidades de cada centro vital, então a gente vai vendo que é como se fossem órgãos, né, ou paralelo aos nossos órgãos do corpo físico. Isso. Vamos dar uma lidinha no que o André Luiz fala aqui? Vamos, vamos sim, olha só. se vocês, se vocês forem olhar em outros lugares, vocês vão ver que algumas escolas de terapia energética, elas usam outro, um número um pouco maior de chakras, às vezes, te dão um outro nome diferente, mas a gente, novamente, está falando aqui, olha, a luz da doutrina espírita, então a gente vai usar essa abordagem do André Luiz sabendo que o próprio André Luiz fala que a gente não tem só esse centro de força, é como se fosse uma circulação de energia, assim como a gente tem as artérias e as veias do nosso corpo, a gente tem também no nosso corpo espiritual canais para que a energia circule, então a gente tem os chakras principais, mas a gente tem pequenos chakras em todo o nosso corpo, alguns maiores, alguns menores, e estão ligados a outras partes, então a gente, e que a energia vai circulando através de todos esses chakras. Então a gente separou aqui, os seis, que são os maiores, e os menores, a gente hoje aqui não vai tratar. A gente tem agora aqui um minutinho antes de chamar o intervalo, mas a gente vai falar o nome, como é que você queria falar, do geral, ou quer começar um por um? Não, só para a gente falar o nome, quando a gente voltar a gente vai falando um por um, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. É assim, são nomes, para muita gente pode ser que sejam conhecimentos novos, que a pessoa está vindo pela primeira vez e pode parecer muito confuso ouvir uma série de palavras desconhecidas, palavras que até parecem, são associadas a palavras que a gente já conhece, mas que para a gente é algo novo. Mas aos poucos, à medida que a gente vai tomando conhecimento, que a gente vai se conscientizando, pode ficar tranquilo que a gente vai se apropriando desse conhecimento. Eu mesmo, quando comecei a ouvir, estudar sobre isso, eu achava muito complicado esse assunto e hoje é muito interessante porque a gente vai vivenciando, e aí é por isso que importa o autoconhecimento. A gente vai percebendo os nossos estados emocionais e já imagina logo é como se a gente já enxergasse a região que está afetando, a região que está sendo, que está motivando, que está associada àquele sentimento, àquela vibração, àquilo que a gente está passando. É um processo de como conhecer o nosso próprio corpo, é como conhecer um pouco mais o nosso próprio perispírito. A gente vai chamar aqui agora o intervalo, então a gente pede a você ouvinte que continue conosco e a gente aguarda agora, a gente vai retornar para explicar um por um como é que são os centros de força, centros vitais ou chakras. Obrigado. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos falando mais aprofundadamente sobre meditação, as implicações do pensamento, as implicações da nossa força de vontade sobre o nosso corpo perispiritual. Então a gente está abordando principalmente os centros de força que também são conhecidos popularmente como chakras e aí só corrigindo uma questão, eu pensionei seis chakras quando na verdade são os sete principais. Mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, a Ana Rosa tem um recadinho, não é Ana Rosa? A gente sempre fala aqui quando a gente volta no nosso intervalo sobre o Clube da Fraternidade, esse benefício que a Rádio Rio de Janeiro faz, esse serviço que a Rádio Rio de Janeiro presta. Então a gente deseja chamar a atenção de todos, de convidá-los para fazer parte do Clube da Fraternidade, fazer parte desse grupo de pessoas que se predispõem a manter esse trabalho no ar, o trabalho da Rádio Rio de Janeiro, não só com esse programa, mas com todos os outros que existem. Você pode doar qualquer quantia, quantia de R$10,00, R$20,00, mil reais, se você puder doar mais, mas é importante, faça sua contribuição, né, Roberto? Exato, a gente poder auxiliar se sentir participando desse movimento de auxílio ao próximo, de esclarecimento, levando aos lares, levando as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão dirigindo no seu trabalho e a Rádio Rio de Janeiro agora que também está na internet, você pode acessar a rádio pela internet, ela está chegando no mundo todo, então espíritas, interessados, pessoas que estão precisando de um pouco de consolo, desse conhecimento, elas vão ter esse acesso. Então quando a gente contribui para a Rádio Rio de Janeiro, para o Clube da Fraternidade, a gente está contribuindo para a expansão dessa rede de auxílio, dessa rede de apoio, dessa rede de cuidado. Então, Ana Rosa, vamos começar então, você chegou já a comissionar um pouco o cardíaco, mas a gente vai começar pelo coronário, coronário que para quem está ouvindo a palavra vai lembrar um pouco de coroa, de cabeça, então o coronário, fala um pouquinho para a gente sobre o que seria isso, o coronário. O coronário fica no alto da cabeça, bem no alto da cabeça, e ele na verdade ele faz a conexão entre o plano superior e a nossa mente e o nosso cérebro. Então é muito interessante, por quê? Porque ele é representado muitas vezes em outras religiões como se fosse uma estrela no alto da cabeça, como se fosse uma flor de lótus no alto da cabeça, a gente vai ver algumas representações assim, com Buda, algumas outras religiões, então ele é o chakra que controla essa conexão com o plano superior. Então quanto mais a pessoa espiritualizada, quanto mais a pessoa tem essa conexão com Deus, com a espiritualidade superior mais ativa da esse chakra, ele faz essa conexão e ele, olha que interessante, ele é responsável responsável por alimentar o nosso cérebro, por manter toda a parte essencial da vida encarnada, porque é a função do cérebro, o aprendizado, o metabolismo orienta a estabilidade do corpo físico e o cérebro faz isso. Então a Cré Luiz numa época lá de 1960, que é a data dos livros, isso que a gente está falando, vem do livro Evolução em Dois Mundos, nesse texto que eu estou falando vem do livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, Histografia do Chico Xavier, também tem bastante coisa no livro Mecanismos da Mediunidade. Então a gente vai vendo como é esse conhecimento até do cérebro, da função do cérebro em 1960, a gente não tinha tanto conhecimento quanto a gente tem hoje, é claro, mas como os espíritos já tinham acesso a algumas informações. Então para a gente manter a nossa saúde mental, a gente precisa cultivar uma conexão superior. É através dessa conexão superior que a gente vai receber esse fluxo de energia e esse fluxo de energia vai entrar pelo chata coronário e vai ser distribuído para todo o corpo. Então essa energia superior, essa energia sublime, essa energia de cura, essa energia de paz que vem do plano superior, ela entra no nosso corpo perispiritual através do chata coronário e se espalha por todo o nosso corpo. Então a gente precisa ter momentos de cultivar, cultivar essa conexão. Então é por isso que a prece, o pensamento elevado, a elevação do pensamento, toda essa vibração elevada vai estar associada, vai estar impactando diretamente esse centro de força, o coronário. Ana Rosa, a medicina começa a estudar bastante, a meditação, e existem pessoas, a gente conhece um monte de budistas que eles têm uma... Não sei como é que eles fazem as ressonâncias, que eles medem os impactos cerebrais, e eles veem que a meditação ela vai causando impactos físicos no cérebro, não é isso? Isso, na verdade, hoje a gente tem muitos estudos de ressonância funcional, que é um exame que existe, que se faz, mostrando que áreas cerebrais que estão ativadas com a meditação, com essas atividades. O Dalai Lama, ele patrocina uma série de pesquisas nesse sentido. A Ana Rosa me emprestou um livro que se chama Mude a... Mude a Mente... Não, Treine a Mente, Mude o Cérebro. Vou verificar melhor se é esse nome exato assim, mas é um livro onde ele consta de como esse trabalho que o Dalai Lama faz, onde ele reúe uma série de médicos, ele busca profissionais que tem uma tecnologia mais avançada para analisar e estudar e a gente vai vendo como o cérebro físico tem implicações muito reais, comprovadas já, de como a meditação vai modificando. Ana Rosa, gostaria de usar a palavra neuroplasticidade. Isso. A neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de refazer conexões, fazer e refazer. Então a gente tem uma estrutura básica do cérebro, que é comum a todos nós, mas a gente tem as particularidades do cérebro de cada pessoa, ele é único. Ele não é igual do outro porque ele reflete as conexões que as células, os neurônios foram fazendo através das experiências e dos pensamentos que a gente tem. Isso é muito legal, né? Muito legal. Então assim como a meditação, com o pensamento elevado, como a prece, auxilia, a gente também vai perceber que o contrário também acontece, né? Então os maus pensamentos, as vibrações negativas, tudo isso também vai ter um impacto nesse centro de força, né Ana Rosa? Tudo isso, tudo isso. É interessante, né? Que logo depois do coronário é o exercício frontal que fica na nossa testa, né? E aí ele fala o seguinte, né? Contigo ao coronário tem influência decisiva sobre demais porque governa o córtex cerebral, sustenta os sentidos e também a atividade das glândulas, né? A gente, das glândulas endócrinas, a gente tem muita conexão entre a parte hormonal, né? E o sistema nervoso. Existe uma conexão direta. Então a gente tem a hipófise, né? Fica lá que a gente tem essa conexão que você, com o estresse, então o estresse faz com que você secrete hormônios de estresse. E quando a parte hormonal da gente está descontrolada, o nosso emocional se descontrola, o funcionamento de todo o corpo se descontrola, né? Então olha que interessante se a pessoa está com uma dificuldade, alguma questão endocrinológica, vale a pena. Também a meditação, né? Porque se está com o córtex cerebral é a parte da frente do cérebro. Então logo o centro vital, esse centro frontal, ele influencia diretamente o córtex do cérebro, o córtex cerebral. Então é a parte do pensamento, né? O córtex cerebral. Olha só a meditação também, Beto, ela vai influenciar na parte do nosso equilíbrio hormonal, porque ela, além de acalmar o pensamento, porque ela tem a ver com a mente, com esse centro de força também, não só com coronário, mas também com centro de força frontal, ela ajuda a equilibrar o funcionamento, equilibrando esse centro vital frontal, equilibra também o funcionamento da parte endocrinológica das nossas glândulas, dos nossos hormônios. E aí, como você tinha dito, né? Todo o nosso corpo, ele está se comunicando o tempo todo, né? Está tudo interligado. Então quando a gente está estressado, esse estresse vai ter reação em todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, todas as nossas células, né? É como se quando a gente está triste, todo o nosso corpo fica triste, todos os nossos órgãos ficam tristes, todas as nossas células têm impacto dessa nossa tristeza. No entanto, quando a gente está em estados emocionais positivos, estados saudáveis emocionalmente, espiritualmente, todo o nosso corpo vai se beneficiar, né? Desse estado vibracional, não é isso? Isso. Então, quer falar mais alguma coisa sobre o frontal, Ana Rosa? Não, eu acho que a gente tem que ter essa noção, né? De que a gente tem uma conexão superior com coronário, que precisa ser cultivada, essa energia superior vai ser distribuída por todo o nosso corpo. E a gente tem o frontal, que fica na nossa testa, que está responsável pelo córtex cerebral, que é a parte onde tem o pensamento, né? O registro das informações, das sensações. E essa parte endocrinológica. Então, a gente vai, né, hoje fazer a nossa visualização, a gente daqui a pouquinho, pensando muito nesse centro de força, pensando muito em curá-los, né, em limpá-los, deixá-los funcionando de forma adequada, porque, na verdade, o nosso pensamento tem impacto sobre eles, né? Filmes que a gente vê, os pensamentos recorrentes, vai impactando direto o centro vital frontal. E aí, a gente pode, de alguma forma, ir criticando o funcionamento do nosso cérebro. Então, em sequência, né, a gente tem agora, daqui a cinco minutinhos, a gente vai fazer a nossa meditação, a gente vai ter o laríngeo. O laríngeo, ele vai ficar ali na área da garganta, mais ou menos, não é isso? Isso, o laríngeo fica aqui, mais ou menos, na área da garganta, está responsável pela respiração e pela parte da fala. Então, a gente imagina, assim, tudo aquilo que a gente fala vai acumulando energia nessa região. As nossas palavras, elas são palavras de alegria, de bênção, de amor. Esse está, elas ficam cada vez mais saudáveis, mas essas nossas palavras são palavras de agressividade, né, palavras, a gente usa para ferir, ele vai adoecendo. E aí... A gente percebe que todos os nossos estados emocionais, eles são facilmente identificados pela nossa fala, né, o nosso tom de voz, ele vai mudar de acordo com a nossa irritação, com a nossa alegria, com a nossa tristeza, como se realmente isso aqui está impactando, né, os estados emocionais, os estados vibracionais impactam também essa área, né. Impressionante, né, impressionante. E aí a gente vai ter na sequência, eu acho que é um dos mais bonitos, que é o cardíaco, que é a parte do coração, que vai estar realmente relacionado a essa questão da emotividade, né, da emoção. É, a gente, o coração, ele desde os antigos, né, os povos antigos falavam que o coração era a sede da vida, né, da emoção, e aí depois quando veio a anatomia, descobriu que a sede dos pensamentos, né, de tudo isso é o sério, mas olha que interessante, na verdade ele continua sendo, energeticamente, ele é a sede, né, da emotividade mesmo, e a gente hoje, a própria medicina já está estudando o campo magnético do coração, então a gente vai ter no futuro novidades sobre isso, né. Eu sou doido para a gente fazer um programa sobre o coração, para a gente já trazer essas informações, né, então vamos aguardar que a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, né, Ana Rosa. Sobre o coração. Então a gente, assim, as emoções que a gente sente têm impacto direto sobre o nosso coração, sobre todo o nosso sistema circulatório, então quando a gente está triste, sente um peso no peito, tudo isso tem a ver também não é só com o físico, é também com o nosso energético. Então a gente precisa cultivar boas emoções, a gente precisa ir se libertando um pouco das emoções que não são positivas, para a gente manter esse centro vital funcionante, a gente cultivar o amor ao próximo, fortalece demais esses chakras, e os chakras podem ficar maiores, eles podem crescer, digamos assim, ficarem fortalecidos, então quanto mais a gente exercita o amor, mais a gente irradia o amor, mais esse chakra cresce, se fortalece, e ele pode, assim, irradiar uma energia de amor que contamine positivamente os outros, o ambiente. É uma coisa muito bonita, né? Muito bonita mesmo. A gente vai ter agora uma sequência, o esplênico. Esplênico é o nome que eu mais tenho dificuldade de guardar. Sempre me foge esse nome. Fala um pouquinho do esplênico, Ana Rosa. É esplênico, quer dizer baço, né? É do baço. Então, na verdade, ele fica localizado no nosso abdômen. Ele está ali na... O baço tem a ver com todo o sistema hematológico, tem a ver com a parte da imunidade também. Então, ele é um chakra que está responsável por isso, por toda a parte do sistema hematológico. As anemias, a alteração de leucócitos, o volume do sangue, né? A quantidade. Então, se a pessoa está com uma anemia, se a pessoa está com alguma questão que envolve o sangue, esse é o chakra que ela precisa também. Tem que dar atenção a todos, porque estão todos interligados. Isso é muito importante a gente lembrar sempre. Mas esse chakra está precisando de uma atenção especial, de um pensamento. Então, o nosso sistema imunológico também estaria ligado a esse chakra? Também, também. Ele também influencia, também influencia. Isso é importante a gente ressaltar, né? Porque o nosso próprio corpo, ele tem essa tendência a se curar, né? Automaticamente, já qualquer problema que a gente tem, o corpo já reage automaticamente para curar as nossas próprias doenças. Ele vai buscando uma cura. Então, apesar de ter esse sistema imunológico, está fortalecido, está em equilíbrio, né? E esse chakra também está em equilíbrio para isso. A gente vai ter o gástrico. André Luiz, ele vai tratar bastante do gástrico, né? Que é onde se localiza ele, meio próximo do estômago, né? Ele é responsável pela digestão. E talvez porque isso é algo que a gente ainda abusa muito na Terra, né, Rosa? É assim, na verdade, a gente tem chakras que ficam muito ativados, né? Na nossa vida espiritual, que nos conectam com a parte espiritual, que é do cardíaco para cima. Esses chakras, eles trabalham muito a nossa conexão com a espiritualidade, as emoções, o pensamento. Os chakras do cardíaco para baixo, né? A partir mais para baixo, eles têm a ver muito com a nossa vida aqui na Terra ainda, com o corpo físico, né? O sistema imunológico, tem o gástrico, que tem a parte de digestão, de absorção de fúdios, de alimentos. E ainda tem o genético, que fica no PURBIS, na altura do PURBIS, que tem a ver com a parte da sexualidade, também com a parte do sistema culinário, né? Escritor, com os órgãos da sexualidade. E quando o espírito desencarna, ele não precisa mais se alimentar. Então, todos esses chakras mais para baixo do cardíaco, eles ficam meio adormecidos, porque são usados... A gente vai usar mais a nossa emoção, o nosso pensamento. Então, no plano espiritual, a gente vai usar mais do cardíaco para cima. Então, a gente precisa aqui na Terra cultivar toda a saúde de todos esses centros vitais, de todo o nosso corpo. Mas quanto mais a gente for desenvolvendo também essa questão do pensamento, das emoções superiores, mais fácil a gente vai estar quando a gente desencarnar para se adaptar à vida do plano espiritual. Porque a alimentação, por exemplo, o gás, ele precisa funcionar muito bem quando eu estou na Terra, senão eu não consigo ter saúde. Se o meu corpo não absorve os fluidos, eu não tenho saúde. Então, vamos agora cuidar um pouco mais desses centros de força com a nossa meditação, Ana Rosa? Ixi, agora na hora, Roberta. Exato, exato. Vamos fazer, então, esse cuidado. Então, gente, pedimos a vocês agora que se concentrem. Eu vou me despedir e vou deixar vocês aqui com a Ana Rosa. Muito obrigado. Meditação Qual é a nossa sugestão? Nossa sugestão, desse momento, é que a gente pare um pouquinho para fazer uma visualização. A visualização é um ato de imaginar. É uma imaginação, a gente visualizar, para a maioria das pessoas é mais fácil imaginar uma imagem do que imaginar um som ou um cheiro. Mas, algumas pessoas que são musicais, facilita-se elas imaginarem que estão ouvindo uma música, pensarem em uma música que gostam. Mas, como a maioria das pessoas é visual, predomina o aspecto, a facilidade de imaginar uma imagem, a gente vai trabalhar, então, com essa questão da visualização de imagem. Se você puder parar, fechar seus olhos, sentar um pouquinho nesse momento, isso é importante. Se você não puder, se você estiver dirigindo, acompanhe esse momento e, mais tarde, o programa fica disponível no site da Rádio Rio de Janeiro. Você pode entrar em contato e, então, fazer com mais calma, talvez, no momento que você for dormir. Então, sente-se, feche seus olhos, respire calmamente. Dedique esses minutos para você, um espaço de cuidado, de atenção para consigo mesmo. Nesse momento, coloque seu corpo em uma posição confortável, mas não suficiente para dormir. Vamos inspirar e expirar, calmamente, protegidamente. Nesse momento, então, vamos começar imaginando uma pequena estrela no alto da sua cabeça, encostando mesmo a sua cabeça. Uma luz, uma estrela, aí fica o seu chacra, o seu centro vital coronário. Essa é a porta de entrada para as energias, para uma conexão com o plano espiritual superior. Então, nesse momento, vamos nos concentrar no chacra coronário, pensar no amor de Deus, que nos ilumina, que cuida. Desse amor universal com o qual nós estamos profundamente conectados, do qual nós fazemos parte, somos parte. E vamos, então, deixar que essa estrela, esta luz no alto da cabeça, está crescendo, uma luz clara, de bem-estar, uma luz linda, de proteção. E vamos deixar que essa luz vá iluminando a sua cabeça, renovando o seu chacra frontal. Descendo por todo o seu rosto, chegando a sua garganta, o pescoço. E aí, vitalizando, limpando e harmonizando o seu chacra laríngeo. Imagina essa luz, dessa estrela, essa luz clara, linda, essa estrela brilhando cada vez mais forte. Essa luz descendo. Seus ombros, seus braços, seu tórax. Pegando o seu chacra cardíaco. Renovando as emoções e o sentimento. Quanto amor existe aí dentro. No seu chacra cardíaco. Quanto amor. Vamos deixar que essa luz vá descendo, limpando. É como se fosse um banho, um flush de limpeza, de energia, de recuperação. Vai descer um pouquinho. Do lado esquerdo do seu abdômen, próximo às costelas. Ali fica a área esplênica. Perto ao meio do abdômen, fica a área gástrica, o chacra gástrico. Vamos descendo, descendo. Deixar que tudo isso seja renovado. Seu chacra genésico. Junto ao pubis, na região do pubis e toda essa região do tronco, região pubiana, do quadril, as pernas. Deixa que essa energia vá descendo, 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 até sair pela sola dos seus pés. Do alto a baixo, esse fluxo de energia constante que vai limpando e harmonizando todo o seu corpo energético. Inspire, expire e se permita sentir essa energia, essa vibração de bom bem-estar por alguns minutos. Agradeça a Deus e agradeça ao seu corpo energético, a esses instrumentos para que seu espírito possa evoluir. Vou deixar você aqui, com mais alguns minutos, aproveitando essa visualização e nos encontraremos no próximo programa. Um grande abraço.